Boa tarde. Ministério Público Federal em Uberaba, Minas Gerais, denuncia um servidor e um motorista por pedofilia na internet. A denúncia do MPF é contra um servidor público federal e um motorista. O servidor foi preso no dia 28 de junho do ano passado pela Polícia Federal durante o cumprimento de mandados expedidos pela Justiça de Uberaba em Minas Gerais. Com ele foram encontrados 10 vídeos e mais de 4.500 fotografias com imagens pornográficas de crianças e adolescentes. O motorista foi preso na mesma data. No computador dele havia 22 mil fotografias e cerca de 500 vídeos envolvendo menores de idade. A pena para o crime de pedofilia varia de 3 a 6 anos de reclusão, além de multa.